O consórcio é muito conhecido no Brasil, até porque os grandes bancos oferecem muito e vendem muito esse tipo de produto. Mas será que o consórcio de fato é um bom produto? Será que vale a pena você fazer uma carta de crédito e participar de um grupo de consórcio? Olha, eu vou te falar todos os detalhes de como que funciona o consórcio, o que é um consórcio, como que funciona a sistemática de um consórcio. E ainda no final eu vou mostrar pra vocês se realmente vale a pena ou não fazer um consórcio. E pra responder a primeira pergunta, o que é um consórcio, eu preciso começar pela contramão. O que não é um consórcio? Um consórcio não é um investimento, tá bom? Então eu vou falar isso aqui pra ficar assim ó, firme na sua cabeça. Um consórcio não é e nunca será um investimento. Eu vejo hoje muitas pessoas no YouTube, no TikTok, em diversas redes sociais, falando isso como se consórcio fosse um investimento. Ou melhor, como se fosse um bom investimento. O consórcio nunca foi, não é e nunca será um investimento, pelo simples fato de que o consórcio não oferece nenhuma rentabilidade. O seu dinheiro não rende, então o consórcio não é um investimento. De acordo com a ABAC, Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, a definição simples de consórcio é que é uma modalidade de compra baseada em uma união de pessoas. Ou seja, diversas pessoas se reúnem, normalmente nem se conhecem né, porque você compra ali sua carta de crédito, você nem sabe quem tá comprando também. Mas diversas pessoas se reúnem, faz ali um pagamento mensal e todos os meses uma pessoa ela é contemplada, ela é sorteada pra comprar o seu bem. Os consórcios mais populares no Brasil é moto, carro e imóvel, esses são os mais populares. Mas tem consórcio de tudo, pelas minhas pesquisas aqui na hora de fazer o roteiro desse vídeo, eu achei consórcio de eletrodomésticos, consórcio de viagem, uma coisa de louco. Eu achei consórcio de tudo, só que os mais comuns e os mais vendidos, moto, carro e imóvel, esses são os consórcios mais vendidos. E por que que você nunca deve investir num consórcio? Bom, o que que ninguém fala sobre os consórcios? Primeiro ponto é que consórcio não é um investimento, eu já falei isso, mas eu vou reforçar isso durante todo esse vídeo. Porque ultimamente está sendo vendida a ideia de que consórcio é investimento. Aliás, aqui na Tria de Finance, quando a gente recebe um contato de uma pessoa querendo fazer uma consultoria de investimento, nós já recebemos pessoas perguntando se durante o nosso planejamento de investimento, nós iríamos incluir consórcio. Eu falei, não, nunca, a gente nem olha consórcio, porque consórcio não é investimento. Assim como capitalização não é investimento, é um produto bancário, um produto que o sistema bancário criou e que tira muito dinheiro aí das pessoas que não estudam, não sabem como que funciona o consórcio e perdem grana aí dos consórcios, beleza? Mas assim ó, as coisas que ninguém fala sobre um consórcio. Primeira coisa, existem muitas taxas no consórcio. Então, ao invés de você receber uma rentabilidade, você paga uma taxa por ter aquela carta de consórcio ou por fazer parte daquele grupo. Quais são as taxas mais comuns? Taxa de administração, fundo reserva, seguro, taxa de adesão ou taxa de entrada e também taxa de portabilidade ou taxa de venda. Quando você não quer mais ficar no consórcio, você tem que sair desse consórcio e você tem que vender para uma outra pessoa. Então, você tem que pagar essa taxa de venda, beleza? Então, essas são as taxas que existem no consórcio. Então, veja só, você assina um contrato para contribuir mensalmente, normalmente são prazos longos, você contribui mensalmente e ao invés da sua grana estar rendendo, você paga taxa por ter aquele consórcio. Olha, eu separei aqui algumas informações desse mercado para você ter uma noção do tamanho que é o mercado de consórcios. Vem comigo aqui na tela para eu te mostrar como que funciona. Eu abri aqui o último boletim divulgado pela ABAC, que foi no mês de julho de 2023, ainda no mês de agosto não foi divulgado. E olha só o tamanho desse mercado. Então, em julho de 2023, tinha ali um total no sistema de consórcios de 9.810.232 pessoas, participantes ativos, pessoas que estavam contribuindo mensalmente com a sua carta de crédito. Nesse montante, mais de 7 milhões são automóveis, porque é o mais comum. Então, veja só, veículos leves, 4.288.333 participantes. Motocicletas, 2.747.118 participantes. Pesados aqui, 741 mil participantes. Aí tem eletrônicos, imóveis, serviços, tem consórcio de serviços. E aí, o ticket médio aqui da carta de crédito, né? Então, o ticket médio aí é de 84.252 reais. Então, veículos leves, tem o ticket médio de 73.658 reais. Motocicleta, 17.817 reais. E móveis, 190.823 reais. Esse é o ticket médio. Mas aqui tá os dados mais importantes que eu queria mostrar aqui pra vocês. Então, cotas comercializadas em julho, 405.822 cotas foram comercializadas, né? Uma quantidade muito relevante. Mas é nessa tela aqui que eu quero frisar pra você. Olha o tanto de crédito que é comercializado, né? Num total de 34.2 bilhões de reais é comercializado em créditos de carta de consórcio. Grande parte disso, né? 18.5 bi fica aí pra modalidade de veículos. E 15.7, 15.6 bi fica aí para os imóveis, tá certo? Então, assim, é muita grana que é comercializada nesse mercado de consórcio. Só que não vale nem um pouco a pena fazer uma carta de consórcio. Eu sei que esse vídeo vai ser um vídeo que vai contra muitas pessoas. Porque é uma cultura que já está enraizada nas pessoas. Principalmente porque os bancos, né? Fizeram esse serviço muito bem feito por anos. De enraizar na cabeça das pessoas que consórcio vale a pena, que consórcio é bom. Mas não vale a pena fazer consórcio. Tá, Danilo? Então, por que que não vale a pena fazer um consórcio? Então, vamos aqui explicar a parte racional. E depois eu vou te mostrar em números por que que não vale a pena. Então, eu vou falar novamente. Eu já falei duas vezes aqui nesse vídeo. Mas consórcio não é investimento. Você tá deixando o seu dinheiro ali pro banco. O banco usa a sua grana. O banco rentabiliza a sua grana. E ainda cobra uma taxa pra isso. Ele cobra uma taxa pra falar. Olha, você é burro. Você não consegue cuidar do seu dinheiro. Deixa aqui comigo. Eu vou te cobrar uma taxa. E aí, daqui a pouco, você tem uma cartinha de crédito aí de 40 mil reais, 50 mil reais. É basicamente isso que os bancos fazem com os consórcios. Não só os bancos, mas as administradoras pequenas também, né? Você não sabe cuidar do seu dinheiro. Daqui pra mim, eu vou comprar aqui um... Eu te dou uma carta no valor de um carro, de uma moto. E deixa aqui que eu te cobro uma taxa de administração e ainda não te pago rentabilidade. Trabalho com o seu dinheiro e ganho grana em cima do seu dinheiro, né? E uma outra coisa também muito, assim, relevante que entendi ao fazer essas pesquisas é que o consórcio tem prazos muito estendidos, né? Então, poxa, eu vi consórcio de 84 meses, 96 meses, 110 meses. Consórcio de carro, 150 meses. Eu vi consórcios, assim, absurdos, grandiosos. Consórcio de casa, 120, 180, 240, 360 meses. E é um prazo muito longo e não tem liquidez. Você pode ser contemplado somente no final. E o pior, muitas pessoas compram consórcios contemplados, cartas contempladas, que caem em golpe. Isso é um golpe, né, pessoal? Pelo amor de Deus, facilidade não existe, tá certo? Não existe, assim, uma coisa tão facinha. Ah, vou comprar uma carta contemplada e já vou sair com o meu bem. Não existe isso. Isso é um golpe, tá certo? Então, um consórcio, ele não vale a pena. Por quê? Porque não é um investimento. Existem diversas taxas embutidas ali no meio de um consórcio. E também porque são prazos estendidos, né? Prazos longos e não oferecem liquidez. Eu fui a campo, fui fazer uma pesquisa e passei em algumas agências bancárias pra pesquisar alguns consórcios. E olha só que interessante. Eu quero mostrar essa tela aqui pra ficar registrado. Olha que interessante isso aqui, ó. Esse consórcio, por exemplo, é um consórcio aqui de um... O Queen de Zen, 58%, sei lá. Eu sei que o valor da minha carta era de R$40.594. Minha taxa de administração de 22,2%, beleza? E aí tem seguro também. E aí eu ia pagar nesse consórcio R$835,29. Tá aqui, né? R$835,29. Durante 84 meses. Eu fiz aqui uma tabela pra gente entender quanto que isso é ruim. Olha só, se liga nessa tabela. Tô aqui então com a tabela aberta, olha só. Parcela R$835,29 prazo 84 meses. Então eu vou pagar um total de R$70.164,36. Só que o valor da minha carta é de R$40.594,20. Então no final, todos os meus custos foram de R$29.570,16. Quase R$30.000,00 de custo administrativo eu tive aqui. Entre taxa de administração, fundo reserva, seguro, taxa, fundo reserva eu já falei. Tem diversas taxas embutidas aqui. Mas a maior é a taxa de administração de 22%, beleza? R$29.570,16 eu deixaria na mão do banco apenas pra ele cuidar do meu dinheiro, tá certo? Em contrapartida, eu fiz uma simulação aqui, ó, se a gente fosse investir esse valor, tá? Então olha só, investimento mensal, o mesmo valor, R$835,29, pelo mesmo prazo, 84 meses, com pagamento total igual, R$70.164,00 e uma rentabilidade mensal de 0,85%. Eu sei que vai ter aqui diversas pessoas comentando, ah, mas como garantir 0,85% ao mês? Não sei o que lá. A pessoa que faz esse tipo de pergunta, ela não tem conhecimento nenhum sobre o mercado de investimento. Como que funciona tesouro direto, como que funciona renda fixa, ela não tem o conhecimento de como que funciona uma carteira de investimento. Então, a minha dica, aliás, eu vou até aproveitar o gancho aqui. Se você tem essa dúvida, como ter 0,85% todos os meses? A minha dica pra você é, faça um curso de investimentos. Que seja de graça aqui no YouTube, vai maratona os vídeos aqui no YouTube. Se você não quer fazer de graça, se você quer fazer uma coisa certeira, eu vou deixar o link no primeiro comentário do meu curso Formação Investidor de Primeira Viagem, que é o que você tá precisando, saber os conteúdos elementares do mercado de investimento básico, pra você saber de fato como que faz pra ter 0,85% ao mês todos os meses, tá certo? Um dos maiores investidores do mundo, por exemplo, o Warrior Buffett, ele tem uma rentabilidade de 20% ao ano. Dá quanto isso por mês? Dá 1,5%, 1,6% ao mês? E ele tem isso de 20% ao ano há 40 anos investindo, há 50 anos investindo. Como que ele consegue isso, né? Então assim, se você tem essa dúvida, clica no link aqui pra fazer o curso, ou vê vídeos aqui na internet que você vai encontrar a resposta pra essa sua dúvida. Mas pra exemplificar, eu deixei aqui a rentabilidade de 0,85% ao mês. Isso significa que no final nós teremos uma rentabilidade, um valor, um patrimônio acumulado de R$101.806,21. Um ganho, né? Só a rentabilidade, ou seja, a diferença do valor final pelo pagamento que eu fiz, de R$31.641,85. Ou seja, investir é infinitamente melhor do que ter um consórcio. Ah, Danilo, mas eu não tenho disciplina, eu não tenho... Cara, então esquece tudo isso e vai fazer terapia. Eu não tenho disciplina, eu não consigo guardar o seu gastão. Então esquece tudo isso, investe na sua cabeça, investe em terapia pra você cuidar da sua mente, beleza? Investe nisso, é sério isso que eu tô falando, não é brincadeira. Pra você conseguir ter disciplina, porque, cara, se você não aprender a dominar o dinheiro, ele sempre vai dominar você, e ponto. E aí você nunca vai prosperar financeiramente, nunca vai alcançar as suas metas e os seus objetivos. Então, se você é um cara que... Ah, não, eu faço consórcio porque eu quero ter boleto, sabe? Eu prefiro ter o boleto ali e pagar mensalmente. Então para, para de fazer até o consórcio. Pega essa grana que você faz com o consórcio e faz terapia. Pra você conseguir aí, de fato, melhorar a sua mente, porque o seu problema está na mente, tá certo? Não no dinheiro e não em que você quer conquistar as coisas. Se você não tem disciplina, o problema está na sua mente. Um outro problema que eu escuto de forma muito recorrente. Ah, Danilo, mas eu não sei onde investir, eu não sei por onde começar. Olha, desculpa. Isso não existe mais. Com a informação que você consegue pela internet, com esse mundo de informações que estão disponíveis aqui pra você, não tem como você não saber mais. Como eu já falei, você pode fazer um conteúdo pago, tem o meu curso aqui, tem consultoria de investimento, caso você queira fazer uma consultoria comigo, eu sou consultor CVM. Tem conteúdo gratuito na internet, YouTube, agora você está assistindo um vídeo de graça. Cara, tem diversos conteúdos aí pra você aprender a investir. Mas, pra deixar você menos ansioso, eu deixei já um vídeo gravado pra quem que está começando agora. Quem está começando agora? Do ponto zero, o que que tem que fazer primeiro? Eu vou deixar esse vídeo aqui, então clica nesse vídeo pra você assistir ele, entender o conteúdo e começar os seus investimentos. E deixa aqui pra mim no comentário se você já fez aí algum consórcio, alguma carta de consórcio e faz ou não sentido pra você. Deixa aqui pra mim nos comentários, beleza? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.